Sim Sim Estás dormindo, estás dormindo Mano João, Mano João Hora de acordar, hora de acordar Din Din Dom, Din Din Dom Estás dormindo, estás dormindo Mano João, Mano João Hora de acordar, hora de acordar Din Din Dom, Din Din Dom Din 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 Dom E onde estás? Aqui estou, aqui estou, quero brincar Estás dormindo, estás dormindo Mano João, Mano João Hora de acordar Aqui está, aqui estou, aqui estou, quero brincar Estás dormindo, estás dormindo Mano João, Mano João Hora de acordar Aqui está, aqui estou, aqui estou, quero brincar Quero sim mamãe, quero sim Não, não, não Estás dormindo, estás dormindo Mano João, Mano João Chico Pedro, Chico Pedro, onde estás? Aqui estou, aqui estou, quero brincar Aqui estou, aqui estou, quero brincar Hora de acordar Hora de acordar Tchim 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 Tchim